Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora 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 Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Eu chora no meu ombro Eu chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Se ela vai embora, porque gosta de mim